Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Jean Cocha e você está no canal Flights in Roche. Começa agora a nova série do canal Fica a Dica. Será um novo formato de vídeo em que eu pretendo abordar de maneira rápida e em no máximo uns 3 a 5 minutos, algumas dicas, instruções, lembretes, procedimentos e regras de voo num vídeo bem curtinho, sempre voltado à simulação, ok? Esses vídeos ficarão disponíveis aqui em nosso canal do Youtube e também em nossa página do Facebook para vocês. O novo formato de apresentação não pretende substituir os vídeos tutoriais que já são disponibilizados em nosso canal, eles continuarão sendo feitos. Em cada vídeo da série Fica a Dica, eu pretendo apresentar um canal do Youtube como sugestão para vocês seguirem, além do assunto que será abordado de maneira bem rápida e sucinta, como uma rapidinha, tudo com foco nessa nossa paixão por aviação, beleza? Enfim, vamos iniciar o Fica a Dica de hoje. O Fica a Dica de hoje oferece como sugestão o canal Aviões e Música, esse aqui ó, feito pelo Lito em companhia do Mano, um personagem bem bacana e bem divertido. Eles abordam o tema da aviação de maneira bem interessante para entusiastas, curiosos e também para quem tem medo de voar do avião. O cara sabe muito sobre aviação, vale muito a pena dar uma conferida no canal deles e acompanhar as séries do canal, como o Lito Responde, o Veja de Perto, o Como Funciona e o Aerolito, que já vai no episódio 156. Se inscreve e acompanha o canal Aviões e Músicas, beleza? E agora, vamos para a nossa rapidinha. Engine Start Switches, aqui ó, ok? Você sabe onde fica, mas você sabe utilizar ele corretamente? Então, Engine Start Switches são esses dois suiteszinhos aqui, ó, junto desse Knob. Aqui, ele vai controlar o sistema de ignição para o motor esquerdo, para o motor direito ou para ambos, que se utiliza em conjunto com os suites. Os suites, ele tem as posições Ground, a posição Off, Continuous e Flight. Como utilizar cada um? A posição Ground, você utiliza para iniciar os motores em solo, da partida. A posição Continuous, você utiliza quando for decolar, nas operações, operações de decolagem, operações de pouso, operações de engine anti-ice ou na presença de fortes chuvas, tá certo? A operação de Flight, a posição Flight. A Flight, você utiliza quando tiver em voo, turbulência severa ou moderada. Quando ocorrer um fly mount, você quiser reiniciar os motores em voo, você utiliza a posição Flight ou presenças de partículas suspensas na atmosfera, como por exemplo, cinzas vulcânicas, ok? Você utiliza a posição Flight. A posição Off, você utiliza em operações de voo normais, ok? E também durante o Taxi. Segundo a sua companhia, o SOP, da Standard Operation Procedure. Se ela decidir definir que você deva utilizar a posição Off para Taxi, você utiliza quando não, a posição Continuous, ok? Então pessoal, era isso que tinha para falar sobre o Engine Start Switch. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e aprendido um pouco mais sobre o assunto de quando e como usar corretamente. Gostou do vídeo? Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, posta um comentário, indica e sugestão para novos assuntos. Grande abraço e até o próximo vídeo. Fica a dica! Valeu pessoal!